A empresa no início falava que seria muito importante essa obra no município. Eles falavam o seguinte, que ia desenvolver a região, que ia gerar emprego e que a energia era para um bem público, um bem maior. Dizem que ia evoluir muito ali, as terras iam ficar mais caras, nós ia ganhar dinheiro ali com o lago, ia ter muito peixe. No início, em 99, quando chegou para aqui, na audiência, aí eles falaram que estava vindo progresso, que era emprego, vieram que estava precisando de luz. Meu filho, eu só falo com você, eu estou lutando 12 anos contra a pior doença que é o câncer. Não me derrubou, mas a tal da barragem. Toda essa natureza, toda essa paisagem que você está vendo agora, vai ser tudo destruída pela água, vai ficar tudo água. Aqui, quantas famílias viviam aqui, dependiam disso aqui para sobreviver. E agora onde elas vão trabalhar? Imagina. Dá um arrepio, mas gente, um arrepio. Uma minoria das famílias se saem bem, mas a grande maioria se sai mal e as comunidades acabam se quebrando. As comunidades foram detonadas, escolas fechadas, as pessoas saindo. Aqui está uma prova de abandono, falta de mão de obra. Hoje o município ficou com pouca gente, está se inviabilizando. Agora hoje estou uma pessoa triste, porque eu não aguento isso. Isso aqui, ó, é o sangue da minha mãe, que meu pai me deu isso aqui. E agora eu estou vendo eu perdida na vida, sem saber para onde eu vou. Se algum dia eu ia lá, porque eu vou ter que sair daqui urgente, que esse aqui vai cair. Aí eu, o que é possível? Eu vendi minha casa rápido, para não perder o valor. Eu vivo da roça, toda a vida eu trabalhei. Eu não tenho terra, eu preciso de terra para trabalhar. E agora a empresa comprou essa terra, pagou o dono. Mas eu que sou arrendatário, que trabalhei em cima, para mim não me deram nada. Me deram as costas da resposta. Porque muitas moravam nas terras e elas não tinham os documentos. Pessoas de idade, que não tinham nem identidade. E daí como não eram, não tinham os documentos, a empresa simplesmente dizia que não era, não tinha direito. Que elas não tinham como provar. Olha, tudo isso é um progresso, mas é aquele progresso que veio para acabar com a gente. Eu já tinha na cabeça o que é uma construção de barragem. Eles falam que é progresso, realmente é progresso, entre aspas, para dois ou três. E falaram que ia especializar o povo do lugar para dar um emprego. E não foi feito isso não. Depois eles deram um cursinho de burro, que é assim, uma semana. Levou um, catou algum, levou lá. Mas o pessoal daqui que conseguiu emprego lá só trabalhou de ajudante. Quando a Alcã chegou para construir barragem, ela falava que ia ter muito emprego para os trabalhadores. Que era 148 empregos para a nossa região. Não teve nem 12 empregos para a nossa região. Certas pessoas se iludiram em acreditar numa empresa que veio aí e nos passou a perna. A que volta é aqui, tudo era terra de trabalhar, né? Tudo era terra fértil, que colhia 30, 40, até 60 sacos por hectare de terra. E agora o pessoal da barragem já mandou parar de trabalhar, né? Porque vai ficar tudo embaixo d'água. A gente trabalhava de arrendatário, né? Não tem mais como a gente trabalhar daí agora. Vai ficando complicado. Eles falaram que ia reunir com a gente para ter uma reunião, para saber o que realmente a gente queria. Mas até hoje nada. Não apareceu ninguém. Porque nós já estamos velhos, já estamos cansados, né? A pessoa toda, muitos anos, vende aqui. Precisamos desse dinheiro aqui. Então, foi assim, se eles precisando, então eles vão ter que divisar nós, um dinheiro, um... Tem qualquer coisa que não tem mais com nós. O pessoal não pode perder esse trabalho que nós temos aqui, né? Então vai ser muito difícil para nós sair daqui sem mais, sem menos. O que eles vão fazer? Serviço aqui não tem para a gente, né? Eles construíram uma represa, pegando a água do rio, que dá acesso para a nossa área, né? Desviou a água, né? Para outro rio. Essa água não retorna mais. Daí as pescas, que é a alimentação básica do pessoal, diminuiu bastante. Dificultou também os transportes, né? Porque o único meio de transporte que a gente usa é o rio, né? A empresa pegou, encontrou eu trabalhando, né? E vários grampeiros na região. Que falou assim, olha, a barragem está construindo a barragem, aí é o seguinte, você está tirando o ouro aí, então a hora que acabar, estiver quase fechando a barragem, aí nós pega, acerta com você. Eu continuei trabalhando e nada disso aconteceu. Fechou a barragem, aí virou outro disco, não quis pagar de maneira alguma. Na região de Ponte Nova e Ouro Preto, há grande número de artesãos que vivem da Pedra Sabão, que ela é tirada nas beiras do rio, né? O pessoal faz panela, faz todo tipo de artesanato, tudo isso vai ficar comprometido agora com a construção dessas barragens. Que todo mundo sobrevive com essas árvores que nós temos aqui. E nós não temos garantia nenhuma de sobrevivência depois que mudar aquele buraco ali atrás. Porque aqui a gente vive, planta na beira, aqui na margem do rio, tira o ouro, tira uma pedra. Depois que não dá para lá, fazer o quê? Todo mundo que está aqui foi nascido e criado aqui na região. Nós sabemos trabalhar na terra, mexer com a terra. Se eles dão dinheiro para a gente, o que adianta a gente ir para a cidade? Tudo bem, eles dão a casa, um dinheiro para a cidade, mas a gente vai, gasta o dinheiro e depois. Nós vamos trabalhar nele, o dinheiro acaba. A nossa terra está aí, não acaba, a gente cultiva ela, produz e fome. E a indenização foi uma miséria e ainda existem pessoas que trabalham e a empresa não quer reconhecer. Essa empresa mesmo, Alcan, quando chegou para aqui, a promessa que ela tinha para todos os proprietários é que ia mudar a vida do pessoal. Realmente mudou, mudou para pior. Você que está prestes a ser atingido por uma barragem, não acredita em quem está do lado da barragem. Acredita em você. Acredita no seu vizinho, nas pessoas que estão com o mesmo problema que o seu. Tem que organizar a comunidade. Não ter outro meio é você não levar gente para as reuniões. E a primeira dica é correr com os caras de vez. Não deixar estar muito entrando nas casas, nas terras, porque eles entram assim, muito educados eles, são muito educados, mas não podem aceitar. Porque nós não vamos arredar o pé mesmo. Ninguém vai arredar o pé. A gente tem que ir para impedir a surdagem, para que nunca a barragem possa ser construída. O que eu aconselho é que todo mundo vá procurar seus direitos. E não tenha vergonha de dizer, ó, eu pertenço ao MAB. É uma sigla bonita, aqui nós não temos marginal, aqui nós não temos vagabundo, é só o pessoal que sabe trabalhar. Tinha muita gente que trabalhava contra o movimento, dizendo que o movimento não ia resolver isso aí. Que isso aí era coisa muito grande, era coisa de grandes empresas, e não era para os pequenos. Os pequenos não iam conseguir. Nós acreditamos no movimento e fomos para a luta. A melhor coisa é a união, melhor do início, porque se ficar desunido é pior. E aqui só melhorou depois que nós unimos. A gente só consegue alguma coisa, ou reverter, ou brigar contra essas multinacionais, juntos, unidos. E aí sim, nós conseguimos remover montanhas, mas se tentar individual, separadamente, como foi o início aqui, é complicado. Obrigado. 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 Tchau, tchau.